Música Chegou o dia do sorteio, o dia que todos os participantes esperavam, estou ao lado da minha querida esposa Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edilene E hoje vamos ver quem foi o Felizardo que ganhou este Fone Headset Mas antes eu queria agradecer os participantes Foram poucos, não foram muitos, porque o canal só tem 5 mil inscritos Alcançamos essa meta agora Esperamos que para a próxima meta de 10 mil inscritos vamos sortear uma coisa muito melhor e muito mais bacana que essa Mas vamos ver os participantes Edilene Santos, que é minha esposa, mas não pode CBX 250, Twist Vermelha, Carlos Roberto, Jamile Martins, Black Lee, Lucas Veloso, Rubio, Balbão Cunha e Walter Marquês Foram poucos, como eu disse, mas eu agradeço a esses poucos que participaram do sorteio Vamos ver as regrinhas, quem cumpriu, quem não cumpriu A primeira regra foi para ser inscrito no canal Bom, a primeira regra é ser inscrito no canal Todos estão inscritos no canal, obviamente eu já conferi E agora vamos à segunda regrinha A segunda regrinha era curtir o vídeo do sorteio e o próximo vídeo Vamos lá, vamos ver quem foi que fez essa regra Pelo que eu lembro aqui, foi CBX, curtiu o próximo vídeo Carlos Roberto, curtiu o próximo vídeo Jamile Martins, também curtiu o próximo vídeo Black Lee, não curtiu Lucas Veloso, também não curtiu Rubio, também não curtiu Balbão Cunha, também não curtiu E Walter Marquês, também não curtiu Com isso, já eliminamos 5 concorrentes, ok? Então temos aqui, 3 concorrentes no baio Eu acho que eu não vou precisar nem fazer o sorteio Da forma que eu ia fazer Próxima regra, viu? A terceira regra era comentar o vídeo do sorteio e no próximo vídeo Então vamos lá CBX comentou no próximo vídeo, tá ok? Carlos Roberto, também comentou no próximo vídeo E Jamile Martins, também comentou no próximo vídeo Vamos à quarta regrinha A quarta regrinha era compartilhar nas redes sociais Marcando pelo menos um amigo Então vamos lá CBX 250, aqui é o Alex Rabelo, com este vermelho Ele fez isso no ato rapidinho Já estava lá super compartilhado, marcando 9 amigos Carlos Roberto, infelizmente que a gente é vermelha Não marcou ninguém E Jamile Martins, até ontem Hoje é dia 15 Nós fomos ver, está uau hoje, né? Todo mundo da cara é teto Filmaço, super bom E dentro do cinema Vimos o compartilhamento de Jamile Martins Só que acabou, né? Foi ontem Então, não concluiu esse objetivo Então vamos à última regrinha Para ver se o nosso amigo CBX 250 Twist Vermelha Alex Rabelo ganhou Vamos ver qual é a última regrinha A quinta e última regrinha Era curtir a nossa página do Facebook Bom, o Alex Rabelo Infelizmente Concluiu E ele ganhou Ele ganhou Esse fone headset Ok? Pessoal Isso aí foi uma forma de agradecer Todo o pessoal que curtiu, compartilhou E se inscreveu no canal O próximo A próxima edição O próximo sorteio Que vai ser Quando chegar a 10 mil inscrições Eu vi que eu vou poder Comprar um presente bem melhor Eu não estou sendo patrocinado por ninguém O presente é da minha loja Eu que comprei Estou dando de coração E espero que o próximo sorteio Seja muito mais competitivo do que esse Ok? Galera, valeu Acompanhe meu canal E fiquem com Deus Tchau pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho